Sabe aquela música que fizeram com o nome dele no carnaval? Lembro. Lembro. Do Fábio Assunção, porque o pessoal até usou máscaras. Máscaras, né? Aí ele entrou com uma ação, ele foi na justiça, porque estavam debochando do problema dele com as drogas. Certo. E aí todo o dinheiro que foi arrecadado com essa música, ele vai doar a ONGs que tratam dependentes químicos. Muito legal, achei a atitude dele. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. É um oportunismo, né? Pegar o problema do rapaz, faz uma música, ganha dinheiro, e aí ele vai ficar com parte do lucro da música. E vai doar pra instituições. Vai doar pra instituições aí que cuidam de dependentes químicos. Muito bem.